Eu deveria ter ouvido minha mãe quando eu tinha 17 anos Ué, mas o que ela falou? Eu não sei, eu não vi Gente, eu tô aqui no estúdio, como sempre, quando eu quero fazer alguma coisa de errado, eu venho pra cá Porque aqui ninguém ouve o que eu estou falando E eu estou com uma cúmplice aqui Por quê, gente? Vocês vão entender, eu vou fazer uma trollagem E eu trouxe uma cúmplice pra me ajudar E eu vou trollar todo mundo de casa Quem tiver pela casa, eu tô te olhando Hello, meu povo Venho aqui, venho aqui Gente, essa aqui é a Karol Olha o tanto de Karol, né? Nessa casa o povo gosta de Karol, né, gente? Isso é verdade É verdade, cheio de Karol Gente, essa aqui é a Karol, minha sobrinha linda Ela vai me ajudar na trollagem Vamos pegar todo mundo hoje, todo mundo Você vai pegar todo mundo, vai me ajudar, Karol? Você vai fazer a zoeira e eu vou levar essa câmera e a gente vai pegar todo mundo Tem que ser bem sério pra eles, olha, pra eles acreditarem, Karol Gente, vocês sabem que eu amo trollagem, né? Mas eu precisava muito de uma cúmplice Então eu falei, hum, minha sobrinha veio aqui, gente Minha sobrinha, ela ajuda o Guilherme Ela e o marido É ela que ajuda o Guilherme nas paródias É ela e o marido que grava as paródias do Guilherme Então eu falei, minha filha, vem aqui Vamos trollar o Mamute hoje, hum Inclusive, deixa eu contar uma novidade pra vocês Gente, a Karol tá abrindo o canal É essa semana, meu povo Gente, a família toda, vocês estão entendendo, né? Aqui só tem youtubers, é só gente famosa, só gente legal A família é chique da vida Essa pessoa aqui, ela canta Ela atua, tá bom? Ela dança Ela dança E lá, 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 lá E ela ajuda a trollar Gente, eu vou deixar o link do canal da Karol aqui embaixo Corre no canal dela Ai, eu acho que eu gritei, gente, demais Gente, olha quem chegou aqui agora É o filhinho da Karol Meu sobrinho lindo Fala oi Fala oi, Dudu Fala oi Fala oi Ô, Dudu Nós vamos trollar o Guilherme, o mamute? Sim Nós vamos trollar o Guilherme Você me ajuda, Dudu? Você vai ajudar? A gente vai ganhar Ai, que gatinha Ó, então, Karol O negócio é o seguinte Ó, vamos explicar aqui já Pro meus filhinhos, tá? Gente, eu vou colocar o sangue falso na minha mão E eu vou bater uma porta bem forte E a hora que eu bater essa porta Eu vou começar a gritar E a Karol vai sair correndo Da onde ela tá E fala O que que foi? O que que foi? Eu prendi o dedo na porta Eu prendi o dedo na porta Então, viu, Karol? Ali, você vai ter que gritar a todo mundo Pra poder me socorrer Tá, eu vou procurar todo mundo na casa Vamos ver quem que a gente acha, né? É, então Eu acho que esse povo tá dormindo ainda, gente Essa hora É, essa hora Vocês vão ficar assustadas, hein? Quem você vê pela frente Aí você chama E pede socorro Aí o povo vai vir socorro Porque vai tá cheio de sangue, né? E eu vou tentar esconder meu dedo assim Assim, gente, ó E eu vou pedir ajuda Quando todo mundo vier correndo Eu vou começar a chorar, chorar, chorar Depois a Karol vai me ajudar A falar Calma, trulagem Gente, então corre no canal da Karol O link tá aqui na descrição do vídeo Ela vai soltar muitas paródias Muito engraçadas lá Com todo mundo aqui da família Aí vem Vai ter muitos vídeos legais também Vocês estão entendendo, né? No que que eu tô falando, né? Muitos vídeos legais Então, bora lá pro vídeo Gente, o Guilherme tá na cozinha O Thiago tá lá no quarto A Vinícius tá ali, ó Lá profunda E esse aqui O senhor faz A Karol tá aqui Ela vai ficar no banheiro Eu vou gritar E ela vai ficar gritando Vamos lá, você não entender A Karol tá aqui Ai, ai, meu amor Ai, ai... Ai, não tinha... Ai, não tinha... Ai, não tinha... Ai, não tinha... Eu vou tirar o que? É o seu, louca! É o seu, louca! Mas que que é isso? Você não cortou, você não cortou a mão, pai! Seu braço está pinturado, achou que o diabo... Liga para o médico, tio! Liga para o médico! Liga para o médico! Lá do amor, não, lá do amor, tio! Vai deixar o braço! O que é que eu fiz? Pai, o seu dedo está aí que... Não, qual o que? Está pinturado, Guilherme! Ela está me voando, vai! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não tem nada, não tem nada! Não tem nada! Não tem nada, não tem nada! Está pinturado aqui! Está pinturado aqui! Está pinturado! Está pinturado, não! Não tem nada! Então liga aí! Eu não sei que a gente liga! A Guilherme está com dor, Guilherme! Para quem a gente liga? Toma o que, Guilherme? Me chama o bolo, Guilherme! Tem que cobrar aqui! Essa porta aí quebrada! Eu já estava aqui! Por exemplo, aqui! Eles estão atendendo coroa no hospital, Guilherme! Meu Deus! Meu Deus! O que é que era? Eu falei que era para eles arrumarem essa porta quebrada! Termina de amputar! Termina de amputar! Que para de moer! Você é doido! Vai parar de moer, Guilherme! Tira-se! 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 Deixa eu ver! Por que você me deixou ver? Que diabos está pendurado! Meu Deus! Deixa eu ver! É mentira! Está mentira! Está mentira! Está mentira! Ai, eu não sei Guilherme! Está mentira! Olha o plano de franque! Está mentira! Carol! Carol, chama o lança para ele e ele vai para casa. Meu Deus! Mas você está aqui? Vamos ver aqui do tamanho do pergão dele. Olha isso aqui, Jesus. Cala! 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 Ele vem enxergar a bolsa do local. Cala! 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 Quando você era pequeno, você atendeu o seu dedo, ela não cortou o seu dedo. Não sai desse seu dedo não. Por que, Guilherme? Não pegou tanto para que a nossa unha ficou amassada a sua unha. A moça me ressoa. A vida dele, sua amiga, ela está de volta, ela perdeu o dedo na porta. Será que foi isso? Ficou amassada a outra coisa na sua cabeça. É bem na porta que amassada até hoje. Vai relaxar na língua dele. Olha aí, eu fiz toda essa encenação. Olha aí a minha Carol. Não dá nada mesmo. Ah, não é bom mesmo. Gente, calma. Deixa ela escondida aqui. Gente, o Guilherme, como sempre, estragou minhas coisas. Graças, Guilherme, se eu perder o dedo ou coisar, você não vai... Não, eu não vou perceber. Gente, olha isso aqui cheio de sangue. Olha aqui, tudo pingando sangue. Falça, mãe, falça. Olha aqui a porta. Foi falso. Como você sabe que foi falso? O seu Dudu, Dudu, você não ficou com medo da tia gritar? Ah lá, viu até ele. Carol, você não também não ficou assustada assim? Eu achei que fosse ator demais. Então, uma atora profissional. Você está vendo, né? Dois clientes que estavam em dia, de... Mas foi isso. Gente, você está vendo? É por isso que eu não vou mais fazer trollagem com esse povo. Olha, gente. Então, esse foi o vídeo. A gente tentou, né, Carol? A gente tentou. Não, conseguimos. É, esse sangue é muito ofendido. Eu acho que sim. É, é, sim. Eu não vou mais fazer. Eu não vou mais fazer muito perfeita. Aham. Gente, é isso, perfeita. Gente, então esse foi o vídeo. Não se esqueçam de entrar no canal da Carol para ver as paródias e os vídeos que ela fez com a gente, tá bom? Corre lá, né, Carol? Que vai ter muitos vídeos agora com a gente. Muito bem, amor. Traga pra ver. Traga pra ver. Tchau, gente. Obrigada por estar comigo até aqui e tchau.